Vou mostrar aqui o que um cara fez aqui no FIFA É um fail Olha pra este cara aqui Esse negão aqui Tô com ele fechado Deixa eu botar Colocou Ó, agora eu vou devagar Pra vocês verem e eu também vou pegar a atenção Vou botar de novo E ainda eram esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Eu tô pouco de inscritos Eu só tenho só 4 galera Então se inscreve Se você não for inscrito Valeu Valeu e tchau 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 Tchau